Correria do dia a dia, nem parece que vivemos uma pandemia. Se antes já estava cheio, agora com a volta de grande parte do comércio, aumentou o volume de passageiros. Impossível não ver inúmeros pontos de aglomeração dentro dos terminais. A cada ponto, quanta gente à espera do ônibus. As plataformas são estreitas, não sobra muito espaço. Por mais que as pessoas estejam de máscara, esse vai e vem no ambiente lotado é um contra-fluxo de todas as recomendações de isolamento social e distância entre as pessoas. Eu estou bem surpreendida de ver o tumulto, já tem quase meia hora que eu estou aqui e nada do ônibus chegar. Aqui na Praça da Bíblia, mesmo depois das 8 horas da manhã, ou seja, já passou o horário de pico, a movimentação continua intensa e as pessoas não têm como manter um metro e meio umas das outras, até porque não tem nem faixa de isolamento aqui e nenhuma estratégia prática para evitar o tumulto. Então elas ficam aglomeradas e na hora de entrar no coletivo, elas não fazem filas para manter espaço. Elas realmente precisam entrar e fica assim, ó, um tumulto só. Pouco ônibus para a população e a população é muita, é imensa. Quando houve a determinação dos ônibus circularem somente com passageiros sentados, o comércio todo estava fechado, mas agora a situação é outra. A Josielma veio em pé e flagrou a cena. Muita aglomeração mesmo, muita, já tem gente sem máscara também, muita gente em pé sentada um em cima do outro, então isso não é justo. A população precisa enfrentar essa realidade do transporte público de Goiânia. A Rose Ferreira enviou esse vídeo para a gente do Terminal Padre Pelágio. Mais de uma hora de espera. E olha o tanto de gente esperando o 933 e vai sair só no meio dia. Agora viemos para a região de Campinas mostrar o segundo dia de funcionamento do comércio de Goiânia. E por aqui, a movimentação e as normas estão bem diferentes dos terminais, porque os lojistas estão cumprindo todas as medidas de segurança. Na porta, faixa zebrada e também tem o álcool gel. E lá dentro, nada de aglomeração. Todas as medidas estão sendo cumpridas, estamos protegidos. Você acha que dessa forma, cumprindo tudo isso, dá para liberar de vez? Isso depende de nós, os cidadãos, né? Cada um tem que ter sua consciência, vir com a sua máscara. E não vir a família toda, por favor. Na entrada mesmo, tudo ocorre conforme o protocolo, as normas sanitárias, também com medição de temperatura. A fila não tem aquela distância. Mas quem chega para comprar ou fazer algum serviço, aposta no novo jeito de ir para as ruas. Vai dar certo. Eu acho que desde que a pessoa respeita as normas, tem que ter os devidos cuidados para não ter problema. né?